E é uma boa noite passando, tem uma boa noite pra ele, dê. Esse aí vai ser seu dono, viu? Não tô faixando a gaiola como tá aqui, santo. Quando eu digo aqui que é um azulão diferente, e de moral, é porque é diferente. Entendeu? Tenta faixar aqui, como tá na gaiola, solta, pega no pé, faz tudo. Eu quero me vender não é por nada não, meu filho, porque eu tô precisando de uma mexaria, senão não ia nem dar fim não. Porque esse azulão aqui é... bom de verdade, viu? Eu dou o azulão pra 300 conto a tua. Cuida. Se tu quiser eu vou deixar aí. Porque essa peça aí, pô, eu não... eu não entendo a quem vender, não entendo a quem vender. Eu vou deixar aí, né? Eu vou deixar aí, né?